Música Estou confiando Senhor em Ti Tu és fiel Senhor, fiel a mim Nunca me deixaste nem um pouco só Estou confiando em Ti Senhor Nunca, Deus meu, cessarão meus lábios De bem dizer-te e de cantar Tua glória Porque conservo de Teu amor imenso Profunda gratidão Música Estou confiando Senhor em Ti Pois sei que Tu, Senhor, cuidarás de mim Ainda que a luta aumente o furor Estou confiando em Ti Senhor Nunca, Deus meu, cessarão meus lábios De bem dizer-te e de cantar Tua glória Porque conservo de Teu amor imenso Profunda gratidão Música Nunca, Deus meu, cessarão meus lábios Música Te bem dizer-te e de cantar Tua glória Porque conservo de Teu amor imenso Profunda gratidão Música 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 Quando andava no mundo escravizado O meu guia era o príncipe do pecado Mas um homem um certo dia me comprou O alto preço pagou E hoje liberto estou Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus tem me libertado Liberdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Era escravo, eu vivia sempre cansado Na angústia, na tristeza, subjugado Liberdade eu não tinha Cristo deu Na cruz por mim padeceu E vida nova me deu Hoje eu não sou mais escravizado Um homem chamado Jesus tem me libertado Liberdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado Liberdade Jesus tem proclamado E vida nova tem dado Sou feliz com Jesus ao meu lado A vida eterna oferece mil confortos Porém o mundo busca os bens Porém o mundo busca os bens de reais Porém o mestre pergunta ainda Amaz-me mais Amaz-me mais Amaz-me mais Amaz-me mais Amaz-me mais Mais que os bens e a fama Mais que tudo Enfim Sim, Salvador Tu sabes bem Que eu te amo mais Amo-te 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 mais mais que a mim homens e mais mais que os bens e a fama mais que tudo enfim se salvador tu sabes bem que eu te amo mais amo de nós amo de nós amo de nós mais mais quando estou muito assustado o coração está sem calma uma palavra de Cristo traz-me doçura a alma leva-te a vida os horrores grande tristeza e dor só em Jesus confiando podes vencer o pavor uma palavra de Cristo enche minha alma de paz dá-me perdão que é prazer pois o perfeito me traz quando alto mar se revolta quer dominar tua lida lembra-te neste tumulto de quem te deu sua vida ele oferece de graça pleno perdão pelo amor seu respeitável seu respeitável intuito traz livramento na dor uma palavra de Cristo enche minha alma de paz dá-me perdão que é prazer gozo perfeito me traz me traz me traz me traz me traz me traz Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce pra mim Amor lhe tenho profundo Por sua graça sem fim Quando ia eu no deserto Sem gozo, paz e sem luz Ele buscou-me por certo Peguei a chão e Jesus Tu és meu Salvador Jesus é seu índice Senhor, só Teu serei Na senda muito verdadeira Que amei Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Jesus de Saró é rosa Lírio suave é pra mim Ele é a rocha preciosa Onde há gozo sem fim E da manhã a estrela Na noite escura sem luz Tenho doçura em velar Pois ela é meu Jesus 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 Tu és meu Salvador Salvador Jesus 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 Senhor Só Teu serei Fazenda muito verdadeira Deia-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Na manjedoura nascendo No mundo só batalhou Em meu lugar padecendo Sangue por mim derramou